Vou me permitir dividir com vocês o que é, mais ou menos, o nosso plano para esses dois anos e meio, um pouco menos, à frente da Secretaria, quais são os projetos. Então, dando um panorama do que se pretende fazer nesse contexto já discutido. Vou aproveitar o gancho do FUSTE. Hoje em dia ele é um dado histórico, porque a gente fala, não sei quantos bilhões foram arrecadados pelo FUSTE, como se algo fosse possível fazer para haver esse montante e reinvesti-lo no setor. Que é o que deveria ter acontecido, todos nós sempre desejamos. No entanto, vocês conhecem essas leis de desvinculação de receita da União? Essas leis já raparam todo esse dinheiro. Então, esse dinheiro não existe mais, é somente um fato histórico. Não existe a menor chance, por lei, de que isso possa voltar e ser investido pelo setor. Efetivamente, fazer com que o FUSTE e os recursos arrecadados pelo FUSTE retornem ao setor, isso é um objetivo nosso, é um objetivo do Ministério, é um objetivo da Secretaria, mas nós temos que lidar com esse contexto bastante difícil em que vivemos. Então, esse governo, o principal desafio dele é acertar as contas. E a equipe econômica exerce uma liderança sobre o restante do governo. Então, tudo o que a gente pretende fazer tem que ser validado por essa equipe e, invariavelmente, existe um certo conflito, um certo jogo entre nós. Então, os objetivos de FUSTE e de financiamento de políticas públicas são objetivos que, assim, o que nós estamos apresentando são projetos de médio e longo prazo. A proposta é, assim, no momento em que o país recuperar o seu PIB e recuperar a sua arrecadação, a ideia é que, gradualmente, esses recursos sejam transferidos para o setor, como deveria ter sido desde o início, de forma a que, em um período de 10 anos, 100% da arrecadação volte a ser utilizada para o financiamento de políticas públicas. E eu diria que, de uma forma mais atual, não se falando mais na universalização do STFC, e sim no investimento em conectividade, na expansão de redes de banda larga, que é o nosso maior projeto. Então, falando em nosso maior projeto, nós estamos efetivamente trabalhando num novo plano nacional de banda larga, até 2025. Nosso trabalho não vai até lá, o plano é para ir até 2025. E a ideia é ter um mapeamento absolutamente completo das necessidades de utilização desse serviço em todos os cantos do país. Então, de acordo com essa necessidade para a educação, saúde, para a conexão de órgãos de governo e de oferecer acesso à comunidade, nós identificamos qual é a necessidade de velocidade, de capacidade da rede, para, então, fazer todo o mapeamento de investimento, essencialmente em redes de transporte, mas também em redes de acesso, e fazendo uma combinação desse investimento. Inclusive com métricas que nos permitam aferir qual é o retorno que se tem para cada unidade monetária investida. porque a nossa realidade demonstra que uma coisa é como uma verdade absoluta, vai faltar dinheiro. Então, assim, como se faz a priorização é bastante importante. A gente tem em mente que, em um dado momento, a prioridade tem que ser feita, por exemplo, para as redes de transporte, essencialmente os back halls, para todos os municípios, ou quase todos os municípios, ou a grande maioria dos municípios. Mas, assim, investimentos em redes de acesso, e pequenos investimentos em certos locais, podem trazer um retorno econômico, para a atividade econômica e, portanto, para a prosperidade do país, muito maiores do que você tentar esgotar a conexão municipal fixa, por fibra, em todos os municípios do país. Então, é esse mapeamento que está sendo feito agora. Pelas necessidades, identificar quais são os objetivos, até porque as necessidades mudam. Com a evolução tecnológica, cada vez mais nós precisamos de mais dados para fazer as mesmas coisas. É claro que de forma muito mais rica, muito mais rica, muito diferenciada, mas, essencialmente, as mesmas coisas, e com uma onerosidade cada vez maior. Então, esse mapeamento não pode ser estanque. Aqui a gente já teve plano de banda larga de 1 mega, de 2 mega. Então, a gente não consegue fazer videoconferência em alta definição com esse tipo de velocidade. Então, esse estudo e a quantidade de dados que será necessário ao longo do tempo faz parte desse planejamento nessa rede. E, com base nesse mapeamento, nós vamos identificar os projetos que necessitam de investimento, de políticas públicas, para serem realizados. Nós sabemos que não temos dinheiro do FUSTE. Então, o nosso trabalho vai ser de, idealmente, utilizar recursos de taxa e utilizar recursos da adaptação, de outorga, de concessão, para autorização, conforme o projeto de lei que está tramitando no Congresso, que já foi aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia e agora aprovada na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Esse projeto conta com o nosso apoio. Esse apoio é um apoio coordenado pelo Ministério Anatel e Ministérios de Planejamento, Fazenda e Casa Civil. Então, como ele está hoje, ele já conta com esse apoio, já conta com as observações do governo para que ele seja aprovado. E grande parte desse projeto, que, na verdade, promove algumas alterações na lei geral, mas, essencialmente, permite que o concessionário possa adaptar a sua licença de STFC para o regime privado, para uma autorização. E, para isso, teria de pagar um valor, uma contrapartida, para o benefício efetivo e que pode ser calculado de forma justa que ele terá. Num dado momento, esse projeto adotou vários critérios e, efetivamente, já se falou de um valor de reposição dos bens reversíveis. E, de certa forma, tem uma certa justiça, porque você tem lá os bens que são vinculados à concessão e que se destinam a garantir a continuidade dos serviços e que, ao longo dos anos da concessão, foram depreciados e teriam que ser disponibilizados para a União, para depois serem disponibilizados para o novo concessionário, pelo seu valor residual contábil. Portanto, a diferença do contábil para um valor de reposição, que é o critério de valor de reposição, é que o concessionário ganharia, porque ele não teria mais que perder esses bens. É um critério. Agora, o que está prevalecendo não é esse. E o que nós discutimos e achamos mais justo é calcular o valor presente da concessão, da exploração do serviço através da concessão, e o valor presente desse mesmo serviço, no mesmo prazo, fazendo a mesma coisa, num regime de autorização. Então, essencialmente, você está vendo a diferença de valor presente da concessão para a autorização, ou seja, você está calculando a onerosidade da concessão. Nós estamos falando praticamente de universalização e do 1% anual, do 2% a cada dois anos que você tem que pagar pela concessão. Então, nós estamos transformando isso aí em obrigações de investir dentro desse projeto que a gente vai ter feito, que é o Plano Nacional de Banda Larga. Isso está sendo feito em conjunto com a Anatel. Então, tanto o TAC quanto esse valor de autorização, vão considerar esse elenco de projetos que estão ali previstos, que é o mapeamento de tudo que se faz necessário no país. E o importante disso é o seguinte, não só os projetos todos vão estar elencados, como o valor de investimento parte de um real benefício dessa migração. e o melhor termômetro disso é que essa adaptação ela será facultativa, ela não será obrigatória. Então, o concessionário pode perfeitamente continuar lá com o seu contrato e cumprir lá o restante da sua concessão, do jeito que é hoje, ou ele pode optar por migrar. Em tese, a onerosidade contratual, o equilíbrio contratual dele é rigorosamente o mesmo. Então, o que ele faria com orelhões, tupes, por todo lado, ele vai agora fazer, investindo, vai investir em banda larga. mas a gente acredita que ele é bom, faz sentido e ele vai optar por isso. E vai, portanto, chegar no melhor resultado, porque outra coisa que o PL faz e essa adaptação, principalmente, fazem, é permitir, é afastar essa discussão a respeito da revestibilidade dos bens. Então, o que nós estamos fazendo é encorajar novos investimentos na rede e em banda larga, sem o risco que esses investimentos sejam considerados integrados ao conjunto dos bens reversíveis. Então, a gente entende que, dessa forma, com a autorização e eliminando essa discussão, você vai estar encorajando, novamente, investimentos em conectividade, em telecomunicações nas áreas economicamente viáveis. As áreas não economicamente viáveis vão estar sendo atendidas por esses projetos com o valor da adaptação dentro do plano nacional de banda larga. Da mesma forma, acontecendo com os taques. Se todas as multas da Anatel forem transformadas em taques, nós imaginamos que o valor gerado para projetos será duas vezes maior do que o valor das adaptações, das concessões e autorizações. E que nós vamos ter recursos para trabalhar e para implementar essas políticas públicas de conectividade no país a curto e médio prazo. Enquanto que, a longo prazo, a gente dá um jeito de negociar com a equipe econômica, trazer de volta os recursos do Fust para essa finalidade. eu vou